Fala galera, Leandro aqui, LX Games Pessoal, trago pra vocês mais detalhes de God of War, mais revelações E dessa vez, Laufey, parece que ela escondia de Kratos Mais coisas além de ser uma gigante Que nós descobrimos em God of War 2018 Você já é da casa? Agradeço a minha participação Chegou aqui de paraquedas? Se inscreve, ative as notificações para não perder nada Torne-se membro se desejar e bora pro vídeo Pois bem galera, God of War 2018 girou em torno do pedido de Laufey De espalhar suas cinzas do pico mais alto dos nove reinos No final do game, nós descobrimos que ela nos enviou nessa jornada Para unir Kratos e Atreus e prepará-los para um grande desafio no Ragnarok Onde eles teriam que reescrever seu destino e safar Kratos da morte E Atreus encontrar seu destino Contudo, entretanto, todavia, não era somente isso que Laufey escondia Principalmente de Kratos Em Wanda High, no God of War, Ragnarok Nós encontramos uma área chamada A Cratera Onde fazemos missões para alguns espíritos E dois deles revelam coisas impressionantes de Laufey O primeiro fala de uma grande luta que ela teve com Thor E Kratos fica surpreendido Confira aí O que você viu naquele dia? Uma batalha Como eu nunca vi Eu me lembro do choque dos metais sob a luz do sol Thor empunhava o martelo Mas o machado da guerreira era incrível também Esse machado Ele era de uma guerreira de cabelos claros? Sim, e era esse aí Ela obrandia com uma precisão incrível Com força Nunca houve uma arma à altura do Mjolir Mas com esse machado e aquela guerreira Thor enfrentou a pior batalha da vida dele Foi a Faye que enfrentou Thor nesse vale As luvas E o cabelo claro Essa guerreira me lembra alguém Quem era? Uma vez, eu conheci uma guerreira como essa Ela era extraordinária Nunca imaginei que poderia ser a Faye Você conheceu a Faye? Ela parece a mulher que eu conheci Ela não tinha o machado, mas sim Acho que eu conheci a sua esposa Tem muitas coisas que eu não sei sobre ela E agora ela se foi Talvez, mas a história dela aqui ainda não acabou Durante essas missões descobrimos também que Laufey teve uma noite de bebedeira com Thor Deixando aquela pergunta Será que o Cleiton da Massa foi gaiudo em God of War? Mas na realidade eu acho que ela embebedou Thor Para ter uma batalha mais tranquila com o mesmo Pois o próximo espírito fala que Ela estava com bastante raiva e fúria durante a batalha Cleiton se impressiona com a fúria de Laufey Já que nessa batalha ela também acabou ajudando a destruir aquela localidade Uma personalidade que ele não conhecia e também bem parecida com o mesmo Uma batalha O Thor e uma mulher Com cabelo claro Eles destruíram a cidade A fúria que havia ali era de dar medo O Thor furioso Só para variar Não Era a guerreira Que lutava com essa fúria O Thor estava bêbado Descuidado Já ela estava tomada por outra coisa Ótimo Estava fora de controle Eu via a raiva dela A cada golpe que dava A batalha deles devastou esta terra Essas histórias Eu conhecia a raiva da Faye Mas nunca a esse ponto A gente esconde o que nos envergonha, cara A Faye tinha motivos para odiar o Thor Ele ter exterminado os gigantes era um deles Ela ajudou a destruir esse vale Nunca pensei que ela fosse capaz de tamanha fúria Você e a Faye tinham o mais incomum do que você imaginava Nós dois tínhamos segredos Mas uma fúria assim Eu nunca via a Faye desse jeito Até os melhores de nós tem um lado Então é isso galera Esse foi o vídeo Espero que você gostasse Se gostaram se inscreva Ative a sinistra Para não perder nada Torne-se membro se desejar E até o próximo vídeo Vou ficando por aqui Aquele abraço Falou Valeu